Você quer saber qual é o discurso que mais atrai pessoas para a esquerda? Bom, eu tenho que te dizer que com certeza é dizer que todo pobre tem que ser de esquerda. Que a esquerda gosta e cuida dos pobres. E claro, é importante que valorizemos quem cuida dos pobres. Mas não, a esquerda não gosta dos pobres. E ai do pobre que se disser de direita. E é estranho porque quando o pobre fala que é de direita, ele é escrachado e desmoralizado pelos supostos defensores dos pobres. Vai entender né? E se esse nosso pobre não tiver personalidade e um bom nível de instrução, ele cai nesse discurso esquerdista sem nenhum pingo de lógica. E acaba se tornando um promissor eleitor de Lula e Ciro Gomes. Mas peraí, será que realmente faz sentido um pobre ser de esquerda? Nós todos já estamos cansados de ouvir dizer por ai que somente a esquerda quer o bem dos pobres. Que o capitalismo é o maior gerador de pobreza e desigualdades. E que portanto, todos nós devemos entrar nessa luta para extinguir esse sistema opressor chamado de capitalismo. Nossas mentes alienadas e formadas pelos conteúdos do MEC e pelos professores doutrinadores caem facilmente nesse conto anticapitalista. Na escola nós somos todos influenciados a crer que o pobre proletário é oprimido e que esse bando de burguês safados são os opressores. E assim, mais uma vez, é óbvio que nós devemos nos preocupar com as pessoas que vivem em situação de miséria. Não é à toa que existe a caridade para tentarmos reduzir a pobreza e ajudar as pessoas que são seres humanos assim como nós. Contudo, não é e nunca foi o socialismo a solução para acabar com a pobreza no mundo. Primeiro, já vamos acabar com essa ideia de que a esquerda gosta dos pobres. A esquerda não gosta de pobre. A esquerda gosta da pobreza. E é bem diferente. A esquerda só sobrevive através do discurso de desigualdade social. Ademais, a esquerda tem preconceito com os pobres. Como assim? Você não acha que é um baita de um preconceito achar que os pobres são incapazes de viver sem as migalhas do Estado? Quer dizer, em um país socialista, o Estado é quem provê tudo. Ele intervém fortemente na economia e sai distribuindo esmolas igualmente entre as pessoas. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Nesse quesito, a esquerda se refuta sozinha. O que eu quero dizer é, será mesmo que é digno viver sempre esperando que o Estado roube outra pessoa e repasse parte do roubo pra você? A esquerda defende que sim. A esquerda entende que os pobres não são competentes o suficiente e, no entanto, ele precisa que o Estado forneça para ele todo tipo de subsistência. Mas pera lá, e aqueles pobres que conseguem prosperar sozinhos através do empreendedorismo e mérito próprio? Mesmo com esse tanto de imposto que prejudicam os mais pobres? A esquerda não aceita isso. Aqueles que saem da pobreza e conseguem subir na vida, coisa que só o capitalismo consegue proporcionar, são os próximos alvos da esquerda. A esquerda não aceita que os pobres possam prosperar sem o Estado. Logo, esqueça isso de que a esquerda defende os pobres. Ela defende a pobreza, ponto. Para os socialistas, pobre que se diz de direita, na verdade, está defendendo o patrão, está defendendo seus próprios exploradores. E costumam dizer ainda que pobre não é capitalista. Porque capitalista é quem possui o capital. E nesse ponto eles estão até corretos. Eu mesmo não sou capitalista. Eu sou aquele que desfruta do capitalismo dos outros. Em o capitalismo puro, existe uma coisa chamada livre concorrência. E é uma regra básica do mercado que quando existe muita concorrência na oferta de um determinado produto, o preço deste produto tende a cair e diminuir. Quem sai favorecido com tudo isso somos nós, os menos afortunados. Logo, todo pobre deveria ser a favor do capitalismo. O empreendedorismo é muito saudável e todas as partes ganham. E convenhamos, né? Não é muito difícil ver por aí socialistas ostentando um iPhone e roupas de marca. E isso, isso é resultado da maior eficiência do capitalismo. Irônico, não? Pois bem, mas agora vamos pegar um bom exemplo de socialismo. No socialismo nós temos uma coisa chamada de monopólio. Monopólio é o contrário de livre concorrência. Em um monopólio nós temos somente uma empresa oferecendo um determinado produto. A Petrobras é um belíssimo exemplo de monopólio. Em território nacional somente a Petrobras pode produzir e oferecer petróleo. E é do petróleo que nós temos a gasolina. Resultado? Os brasileiros pagam uma das gasolinas mais caras do planeta. Uma vez que a Petrobras possui o monopólio deste mercado e está livre de concorrentes, qual o incentivo deles produzirem um produto de qualidade por um bom preço? Se nós não temos outra escolha a não ser a de consumir a gasolina oferecida por esta empresa, eles colocam o preço que quiser e nós somos obrigados a comprar deles. Você entende? Monopólios encarecem os preços e baixam a qualidade do produto. E quem sai perdendo nisso tudo adivinha quem é? Então será que faz mesmo sentido o pobre ser de esquerda? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.